Eu não fiquei nem 25 dias, não fiquei. Aí, pessoal, o mais legal foi o seguinte, que eu peguei naquele momento e falei, eu poderia desistir. Olha aqui, uma outra coisa que legal. Como é que você descobriu que você não queria ficar ali? Por quê? O que você sentiu ali? Quem nasceu pra voar, passarinho que nasceu pra voar, você fica uma semana na gaiola... Tá, mas por que você tinha essa mentalidade, só? Não tinha como não, hein? Ô, Mike, é porque isso... Eu acredito, cara, que a mãe empreendedora, alguns descobrem, outros nascem. Minha mãe é empreendedora. Ah, tá, então desde casa ela te dava... Já falava isso pra vocês, vocês não podem aceitar como a vida é, como a situação tá, tem sempre que pensar grande. Sim, sim. Minha mãe sempre me educou dessa parte. Então já foi do seu pai e da sua mãe, então é o negócio desse negócio. Aí, eu saí dessa empresa e voltei pra loja, ou seja, eu tinha até uma válvula de escape. Eu acho isso muito errado hoje, que eu posso falar pra vocês por que depois. E, pessoal, foi muito interessante porque, a partir daquele momento, voltei pra loja, voltei pra loja, aí eu recebi outra proposta. Recebi uma proposta pra trabalhar com um grande amigo meu, na Casa X, uma casa de festa da Xuxa. Se vocês conhecem, essa casa de eventos, aí a gente montava uma manta vinílica, um piso em pergaminho. Ali foi o ápice do sofrimento da vida de um homem, minha opinião. Olha, eu chegava na obra seis horas, escutava os pedreiros falando que tava com dó de mim. Sem brincadeira, cara. Eu instalava de duzentos a seiscentos metros, em dois dias, de manta vinílica, de joelho. Lixando o chão, barrendo, deixando o chão, passando a cimento, deixando, instalando manta vinílica. A sua cruz foi essa aí, mãe. Essa foi a minha cruz, pessoal. Não foi a falta de comida, porque eu poderia falar tudo, não é? Mas isso nunca me incomodou, cara. Porque eu sabia onde eu queria chegar. Acho que esse dia, ficar 20, 30 dias fora de casa, sem ver meu filho, isso que me incomodou muito. Acho que essa foi a minha cruz mesmo. Qualquer pai, eu acho que motiva, né, cara? O cara sente saudável da família, do filho, não poder ver, irmão. Aí eu te falo, eu fiquei 48 dias desse jeito. Aí eu engordava, porque eu chegava em casa, comia o mundo inteiro, voltava pra trabalhar, amagrecida. Aí, voltei, saí desse ramo, voltei pra loja. Quando eu voltei pra loja, eu fiquei mais dois meses, aí teve outro assalto. Nesse assalto, eu cheguei e falei, caramba, vou mandar pra esse mercado. Só que aí apareceu uma oportunidade pra mudar a loja de lugar. Saí de um ponto e ir pra outro, que ia ficar mais seguro. Aí eu fui. Só que ali, não tava indo, e aquela coisa, e a gente, qualquer empreendedor sabe que as pessoas deixam de... Não deixam de comer, não deixam de beber, não deixam de sair, mas desvestir, às vezes, né? Aí eu vivenciei isso tudo, aí também a decisão, né, de largar loja, largar roupa, largar esse mercado pra poder viver de internet. Entenda, pessoal, muita gente tá vendo esse podcast, Mike, às vezes tem o sonho de viver de internet, tem o sonho de fazer alguma coisa, e às vezes não tem o saber o que fazer. Eu não sabia, eu só quebrei a ponte. Falei assim, eu não tenho volta, eu vou fazer e vou fazer. Mais um hack, ó. Se você quer fazer, ponte na sua cabeça. Se você não vai fazer e vai pra cima, é isso aí. É, cara, basicamente é isso. E o mais importante, foi aí, depois de uns, eu acredito que uns dois meses no mercado, trabalhando, eu conheci o Fernando. Aí você conheceu ele, nessa época ele era viado ou não? Não, não era, não. Na época ele era casado, eu conheci ele quando ele era casado. Ah, é, a câmera bateu nele. Aí você não sei, eu não sei. Não, não, eu sei disso. O Fernando é nosso amigo, gente, que ele tem 20 e poucos anos, já trabalhou em um bilhão de lugar na vida, já foi preso. Já trocou o coração? Já trocou o coração, fez cirurgia, já deu o derrame, já deu tudo. Tem o podcast dele também, gestor de oito vidas. O Fernando, ele casou com pressão psicológica. Calma, é, bateu nele. Mas é uma verdade. É verdade, eu tô mentindo aqui. Foi ou não foi? A chavada que tomou, um tapa na cara, normal aí, hã? Isso dá engajamento, assim. As mulheres, tudo roubado, acho que eu falei. É, não foi isso. Não, a gente tá mentindo, não. Eu tô falando a verdade, foi isso mesmo. Quando ele tomou o tapa na cara ou a chavada, não sei, ele falou, eu vou separar e separou. O Maufermeiro, com 20 e poucos anos, já viveu um cara que tinha uma vida de uma pessoa de 50 anos, praticamente.